O ônibus tudo abandonado, portas rebentadas, abertas, com risco de pessoas caírem, idosos principalmente. O trem tem melhorado um pouco essa questão de manutenção, agora ônibus público está complicado. Eu caí, quebei minha mão, aí não dá para a gente ficar passando esses buracos, tem algo que acertar, né? O pior é o trem. Atraso, para, não anda de jeito nenhum, está horrível, horrível. Nós estamos largados, estamos largados ali, estamos abandonados. Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro das cidades por motivos econômicos, sociais e pessoais. Este conceito está ligado ao desenvolvimento e tem influência direta na nossa qualidade de vida. Será que o acesso aos meios de transporte e a distribuição desse serviço tem sido realizado de forma igualitária? Em 2012, foi criada ou instituída a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a PNMU, que traz, dentre outros princípios e diretrizes, a acessibilidade universal, a equidade no acesso aos serviços, o desenvolvimento sustentável e a participação social. A mobilidade, ela é o meio do caminho, mas, ao mesmo tempo, ela é responsável por um monte de gente não conseguir ter acesso ao trabalho, por um monte de gente não conseguir ter acesso a equipamentos de cultura, a equipamentos de educação, a equipamentos de lazer. E a gente tem direito, enquanto cidadão, a gente tem direito a tudo isso. A crise do transporte público é um problema antigo no nosso estado. De acordo com o levantamento feito pelo aplicativo Movit, o passageiro da região metropolitana do Rio leva, em média, 67 minutos para chegar ao seu destino. Esse deslocamento diário é o maior do Brasil. Não é bacana que as pessoas precisem perder duas, três horas em cada perna da viagem todos os dias para poder trabalhar. Essas pessoas, elas acabam fadadas a viver para trabalhar, porque, considerando o tempo que elas estão no trabalho e o tempo que elas estão viajando para chegar e voltar do trabalho, elas não têm tempo de visitar os amigos, de visitar a família, de ir ao cinema. Os reflexos da desigualdade social também se fazem presentes na mobilidade urbana, já que os mais pobres são os mais afetados nas questões de deslocamento. O Rio de Janeiro possui a tarifa média mais cara do país. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, esse valor compromete cerca de 27% da renda de uma pessoa que recebe salário mínimo. Além disso, gastam, em média, 20% a mais de tempo no trajeto casa-trabalho. A gente precisa ficar mais barato. A tarifa de transporte público hoje no Rio de Janeiro, ela é muito cara, ela é uma das mais caras do Brasil e a gente precisa ter uma política imediata para reduzir o custo, o preço da tarifa que o usuário paga. Para isso, o que a gente precisa fazer é ter um controle público da bilhetagem eletrônica e acrescentar subsídio público para financiar o sistema de transporte. Mas a gente só pode colocar subsídio público no sistema de transporte do Rio de Janeiro se a gente tiver transparência. Ou seja, tem um conjunto de etapas aqui que a gente precisa fazer de ampliar a transparência, ampliar controle público, colocar subsídio público para que o preço da tarifa reduza. A gente vai ter um transporte público que vai ser mais democrático, mais acessível para a população. A gente precisa ter transporte público e transporte ativo. Aí eu estou falando de caminhada e pedalada, né? Papé e bicicleta. A gente precisa fazer com que isso seja fornecido para toda a população de uma forma mais equilibrada. Porque o que a gente tem é um acúmulo de oportunidades e um acúmulo de opções de transporte, de oferta de transporte, em algumas áreas da cidade que, no geral, são as áreas que as pessoas têm mais recurso. Além de melhorias no funcionamento dos transportes coletivos, podemos pensar em melhorar as condições para uma mobilidade mais ativa, que incentive caminhadas e pedaladas, investindo em infraestrutura para garantir a segurança na locomoção, uma alternativa mais barata e limpa para o meio ambiente. Eu acredito que a gente possa ter daí um produto que seja um desenho de uma rede de transporte, de mobilidade por bicicleta, uma rede de infraestrutura cicloviária, que, de fato, atenda à necessidade das pessoas e as pessoas vão cada vez pedalar mais, né? Os meios de transportes não estão preparados para prover autonomia e qualidade nas viagens de pessoas com deficiência. A falta de acessibilidade na mobilidade urbana das cidades acaba excluindo uma parcela da população do convívio social. Para mim, o perto é longe, longe é o perto. Eu não tenho, eu não sou de medir distância, não, mas eu. As estações de trens da Baixada Fluminense, como um todo, elas não são acessíveis, não têm elevadores, enfim, as plataformas de elevação para auxiliar as pessoas cadeirantes, elas não existem, as calçadas, elas não são acessíveis, eu moro, a minha casa fica a, sei lá, uns 100 metros do ponto de ônibus da minha casa e eu enfrento alguma dificuldade para chegar no ponto de ônibus e normalmente a gente é muito difícil, a gente tem o serviço de auxílio do pessoal de apoio da Supervia. E num desses momentos, infelizmente, eu caí entre o vão da plataforma e o trem e graças a Deus eu não tive maiores problemas, porque tive algumas escoriações. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 13.146 de 2015, existe para garantir o direito de ir e vir de pessoas com deficiência, ou pelo menos deveria. Dados do Censo de 2010 mostram que apenas 4,7% das vias urbanas do país contam com rampas para cadeirantes. Além disso, os PCDs ainda encontram problemas como falta ou mal funcionamento de sinais sonoros, calçadas esburacadas e estreitas e falta de demarcações. Um sinal que deveria funcionar, a sonora do sinal, para a gente, para nós que somos pessoas com deficiência visual e identificar por meio do barulho, né? O som que ele emite, infelizmente, não funciona. Qual é a autonomia que essa pessoa tem para circular, de desenvolver o direito dela de circular nessa calçada, nessa rua, nessa cidade? A partir do momento em que ela precisa que alguém levante ela para fazer isso. Ou que ela se coloque em risco de cair e se machucar para poder passar por aquilo ali sem precisar pedir ajuda de ninguém, porque nem sempre vai ter gente que possa ajudar também. E o fato de precisar de alguém que ajude é um problema, né? Isso é um problema. A gente tem que entender isso como um problema que fere a dignidade dessas pessoas. E aí